câmbio manual de Mitsubishi Triton essa aqui é a segunda parte do vídeo essa caminhonete foi preciso fazer uma troca de embreagem mas quando tira a embreagem fora a gente se depara com esse desgaste absurdo aqui no ex-piloto para chegar no ex-piloto tem que desmontar o câmbio quando esse câmbio olha a sujeira que tava dentro deste campo então a gente precisa como eu falo para vocês sempre você e nós precisamos fazer trocas de óleo de transmissão no máximo cinquenta mil quilômetros senhores nessa parte vou ficar aqui na frente tá vendo essa parte escura aí olha bem aqui ó vou passar a cestou para lá olha lá é tudo isso é sujeira tudo isso aqui é sujeira sujeira aqui sujeira ali e a gente precisa desmontar porque você coloca um óleo novo aqui vai soltar essa sujeira vai complicar então tem que fazer a higienização quando chega nesse ponto e aí vamos fazer tudo agora vamos o cliente vai decidir se ele vai trocar ou vai recuperar esse ex-piloto certo já aqui ó e vamos revisar o câmbio lavar tudo colocar um óleo novo e você acompanha essa segunda parte do serviço após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui que vos fala é o netão falamos direto da ag auto mecânica 4x4 de classe 9 do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA seu canal de caminhonetes classe A sim o seu canal preferido o seu canal número um assista ao vídeo e fique fã senhoras e senhores como vocês viram vamos revisar o câmbio manual desta triton basicamente vai ser uma lavagem interna vai ser uma descarbonização de câmbio certo vamos chamar entre aço de descarbonização de câmbio para tirar todo esse lodo toda essa essa borra que tem dentro do câmbio manual dentro do câmbio manual certo impressionante né senhores vocês viram a introdução do vídeo aí impressionante não é mesmo mas tão impressionante quanto o dia desse câmbio essa é a cidade que tá aqui fazendo o cenário do vídeo único praticamente o único dono 110 mil quilômetros originais uma caminhonete fenomenal a qualidade dela vamos lá que vocês estão querendo ver a CS10 também não tá querendo certamente que sim existe alguns veículos que você bate o olho e você vê que tá em pé né olha essas ideias que são seus pitbull 2006 cento e dez mil quilômetros originais originais dá para acreditar nisso e dá para acreditar nisso olha aí e só não sei se é o único dono senhoras e senhores mas ela está impecável impecável é só 10 0 10 0 quase agora ela no vinho olha isso gente e olha aqui senhoras e senhores e já pensou você achar uma caminhonete dessa nesse estado aqui 2006 6, 110 mil quilômetros rodados. Fazendo troca de óleo aqui, senhores. É do crente desde baixíssima quilometragem. Ele é o segundo dono, mas ela teve sempre baixa quilometragem. É, pegou com baixa quilometragem. Olha esse nome de válvulas. Que caminhonete, hein, gente? Olha essas rodas aqui, senhoras e senhores. Olha os trilhos, a lata, olha esse acabamento. Impecável, como disse o milionário, impecável. Olha isso. Olha. Obviamente, se um carro desse aqui não é carro de vender, hein? Se aqui é carro de comprar. Não é tão, não vende, não é tão. Não, não vende. Não adianta que o dono não vende. Senhoras e senhores, hein? Sensacional. Sensacional. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Show de bola, né, senhoras e senhores? Então, aqui o Messias que tá mostrando pra mim aqui, ó. Até a fivelinha da trava aqui, ó. Até a amarelinha. Nunca bateu um produto forte nesse motor. Com certeza o cliente deu uma passada de lustramóveis aqui na... Lustramóveis não, como é que é? Braço, silvio. Com certeza não. Dado o brilho que tá essa tampa de válvula aqui, eu acredito que ele colocou algum produto aqui. Gostou dessa apresentação, senhoras e senhores? Que caminhonete espetacular. Eu repito, carro é dono. E essa caminhonete aqui, esse exemplar aqui, então, é... É... Ó o concur. Esse aqui é ó o concur. É um carro assim que se... Esse carro não é carro de... De... De comprar. É carro... Não é carro de vender. É carro de comprar. Um veículo como esse, como o primeiro caminhonete a diesel, seria ideal. Mas essa aqui não. Essa aqui é joia. Essa aqui é joia rara. Então, senhoras e senhores, um modelo como esse aqui, não esse exemplar, mas um modelo de S10 como esse, pode comprar porque é muito bom esse veículo. Muito bom. Vamos fazer a troca de óleo. Vamos fazer a troca de óleo dentro aqui. Protocolo Águia. E vocês vão acompanhar juntas a troca de óleo dessa joia rara com a revisão deste câmbio manual aqui, que o menino chinês já começou a colocar aqui, ó, as engrenagens no óleo diesel aqui, pra ir amolecer na sujeira, senhoras e senhores. A gente vai fazer esta descarbonização de câmbio manual. Vamos chamar assim. Vamos chamar esse serviço dessa maneira, porque pra tirar todo esse lodo aqui, vai ser necessário um serviço de descarbonização. Portanto, temos aqui as peças já de molho e vamos prosseguir na montagem. Show de bola, senhoras e senhores. E aqui, ah, e outra coisa. Quando a gente não tem o sangue espanhol, a gente vai usar o óleo Bardal. API sai 15x40, API 104 Bardal, senhores e senhores. Repsol e Bardal. A gente usa e recomenda aqui na Águia Automecânica. Vocês já sabem, né? Aqui, sensacional, ó. Pro Max Bardal. Show de bola, hein, senhoras e senhores. Show de bola. Tem um esqueleto nosso que tá com problema na Sprinter dele do óleo ficar preso em cima e só baixa pra ver o nível quando abre a tampa do abastecimento. Amigão, seguinte, dá uma olhada nesse sistema aqui, ó. Como é que é, mas você tava falando aqui? Desse sistema que você falou agora, por favor, eu tava respondendo a pergunta ali. Esse é o suspiro aqui do motor. Sai de lá, vem aqui. E aí, a intenção dele é isso aqui, por exemplo, tá legal. Ele vai usar o ônibus lá dentro aqui do filtro aqui. Então, senhora e senhora, então faz o seguinte. Ó, amigão, dá uma olhada aqui, ó. Esse que a gente falou no vídeo de sabadão que era por fora, é isso aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar ilustrado aqui, ó. Chegou essa caminete espetacular, 110 mil km e tá aqui. Então, manda olhar esse sistema aqui do seu veículo, beleza? Que deve estar com algum entupimento aí, alguma coisa fora do normal. Quer caminete taça, hein, senhores e senhores? Caminete taça. E claro, arma secreta. Olha o bardal e o bardal B12, hein? Imagina que tratamento que esse motor vai receber agora, senhores e senhores. Olha aí. Começou o show do menino chinês, mago da transmissão. Olha a limpeza deste cubo de grenagens aqui, senhores e senhores. Olha a limpeza do mecanismo. Olha a lubrificação das peças, a pré-lubrificação, né? Toda peça tem que ser pré-lubrificada. Vai montar, tem que pré-lubrificar. Não adianta o Boris Boris falar, não, agora, hoje em dia, o óleo não precisa mais. Não precisa nem ter óleo mais dentro do canto. Aham. Olha isso, senhores e senhores. É lindo, né? Aquele eixo piloto, o próprio cliente levou pra recuperar. Quando é assim, eu prefiro que ele faça, porque se não é qualquer coisa, vamos montar debaixo dos rigorosos exigências do Pronto Coroag. É verdade. Mas, é melhor o cliente fazer esse tipo de coisa, que é a responsabilidade dele e do torneio dele. Mas eu já fiz isso, não é problema, certo? Não é problema. Aqui, temos os eixos do câmbio. Show de bola, né? Então, vamos começar a montagem do câmbio. Dessa Triton, com embreagem nova e tudo. Certo, senhoras e senhores? Olha a carcaça aqui, ó. Olha a limpeza aqui. Tá um pouco manchado, porque, afinal de contas, ficou tanto tempo com essa sujeira aqui, ó. Essa sujeira interna que tava ali. Bom, vocês lembram lá no começo, eu mostrando, né? E a nossa resposta foi a mesma. Não se troca o óleo do câmbio manual do seu carro. Aliás, de carro nenhum. Então, tá aqui, senhoras e senhores. O câmbio, beleza? No começo, vocês viram esse S10 top, né? S10 Pitbull. Então, um vídeo com um review, né? Um review, um review, um pequeno review. Uma apresentação da S10. O único dono. Não, o segundo dono. Em excelente estado. Mas essa caminete que ela tava aqui, e eu tava gravando o vídeo da Triton. Então, eu falei, cara, eu vou ter que registrar esse momento aqui, né? Como é só uma troca de óleo, talvez não. Eu fiquei um pouco curto pra ver só um vídeo dela. Eu coloquei junto. Mas ficou legal, não ficou? Nota 10, né, senhoras e senhores? Nota 10. Então, é isso aí. Olha que legal aqui, ó. Uma Hilux. Branca, com capota. É cabine simples com capota. Olha que style que ficou. Que style, né? Netão! Tá bom, tá bom, tá bom. Né, Diva? É verdade. Senhoras e senhores, vamos falar a verdade, né? Esse menino chinês, o mago da transmissão, na hora dele, olha isso. Impressionante, né? Impressionante. Olha a penca de engrenagens aqui. Olha isso. Tudo devidamente pré-lubrificado, com graxa azul. Olha lá. Olha lá. Serviço Top Gun. Vamos tirar o chapéu, senhoras e senhores. Eu sei que a concorrência aí fica mordendo as próprias costas. A turma dos mal-vindos ficam fazendo cada comentário basófio, mas o protocolo águia é uma forma superior de manutenção automotiva, não é? Olha essa penca de engrenagens montada. Olha isso. E você viu desde o começo do vídeo o quão estava com aquela porra, aquela lama, aquele lodo, que a falta de troca, ou a... a falta de troca de óleo de câmbio manual, tudo por culpa de Boris Bannis. E a nossa resposta foi a mesma. Não se troca o óleo do câmbio manual do seu carro. Aliás, de carro nenhum. Causa nos componentes. Agora, está protocolizado, está bem identificado este câmbio. E vamos fechar ele. Pronto. Senhoras e senhores, câmbio da Triton pronto, montado. Vai voltar para a camionete agora, após a bem identificação. Sensacional, senhores e senhores. Vamos falar a verdade. É um serviço diferenciado mesmo, senhores e senhores. É um serviço diferenciado mesmo. Falhamos para o cliente, ele adicatou a nossa orientação. Toda a parte de vedação, tudo original. Olha aí. Retretor do volante original, junta da tampa de valos original também. O kit de embreagem, ele forneceu saques. Esse kit de saques eu não aconselho, ele faz barulho. Mas ele também foi devidamente instruído sobre isso. Olha aquele detalhe aqui, o defletor aqui do câmbio foi pintado. Essa tampinha do câmbio foi pintada. A parte de dentro não precisa nem comentar, né? Vocês acompanharam como foi essa parte de dentro aqui. E ele mesmo já está aqui. Menino chinês. Olha aí. Filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo. Trocando a júbola tampa de valos. Ele falou para vocês que também é original. Também o cliente trouxe original. E é caro. Só a junta da tampa de válvula. Essa junta aqui, olha. Essa junta. Esses quatro detetores ali do bico que o China está trocando. Olha lá. Está R$2,500. Esses quatro. Quatro relas dessas de borracha. Mais essa junta. R$2,500. Beleza. Caminete aquela ali. Que vai receber o câmbio pronto. Então, seus senhores, está aqui. Aqui de embreagem. Câmbio revisado. Show de bola, né? Serviço Top Gun. E o cliente resolveu fazer uma revisão na Triton, senhoras e senhores. Trocou junta da tampa de válvulas. Retentores de bico. Ele trouxe tudo original. Trocando reparo da pinça. Olha aí. Você já conhece o nosso padrão na troca de reparo de pinça, né, senhoras e senhores. Olha só. Olha. Usa o sistema Tokiko na dianteira. Muito bom sistema de freio. Muito boa marca de peças japonesas. Aqui ele meia, senhoras e senhores. Olha. Filho de Dona Celeste. Olha lá. Montando com graxa azul aqui, ó. Sensacional. Olha aí. Nota 10, né? Então, está aqui algumas peças que também a gente desmontou. Trocar o retentor do Vila Brancinho traseiro. Eu acho que eu mostrei lá na primeira parte do vídeo. E aí é o seguinte. Está com vazamento. Está com vazamento aqui no retentor. E está com vazamento aqui embaixo, ó. Bem no cárter aqui, ó. E aí, quando você tira essa peça de lá, ela não cola aqui embaixo. O circolinovo com o velho está lá. Você tem que tirar o cárter fora para colar essa peça. E depois o cárter. E aí o cárter só sai ou tirando o motor ou tirando o diferencial dianteira. Beleza? Então, senhoras e senhores. Vamos fazer essa revisão aí, ó. Como foi falado, essa caminhonete começou com a troca de embreagem, passou a ser uma revisão de câmbio e agora virou uma revisão da caminhonete. Freios, repara da pinça e tudo. Olha esse detalhe aqui, senhoras e senhores. Amarrado assim, ó. Sabe por quê? Para não estufar. Porque o sistema, mesmo que está todo solto já, ele tem uma certa pressãozinha. E se por acaso alguém pisar no freio da caminhonete, não vai estufar esse cilindro aqui, ó. Se estufar o cilindro, estraga. Então, a gente dá aquela amarradinha aqui e show de bola. Nota 10, né? Vou resumir em uma palavra. Nota 10. E como eu mostrei para vocês, lá no começo do vídeo, olha o problema aqui que eu falei, ó. Aquela peça, a igrejinha do retentor traseiro, ela é encaixada ali, ó. Olha lá. Está vendo o cárter aí embaixo? Aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, se eu colocar aquela igrejinha aí no lugar e botar a cola no cárter aqui, vai vazar na junção bem ali, ó. Porque tem uma cola velha lá no cárter, tem uma nova aqui. Vai vazar ali, ó. Não vai emendar. Vai dar problema. E aí eu vou ter que fazer o serviço. Não vai ter explicação. Beleza? Depois... Ligação recebida, gravação interrompida. Vamos lá, senhoras e senhores. Vocês estão vendo aqui o local do vazamento? Olha lá. Nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto. Sente que o cárter está aqui embaixo. Olha o cárter aqui embaixo. Ele vai lá na frente, né? E volta aqui no monobloco do motor, na parte de baixo. Muito bem. Quando você troca o retentor e tira aqui a igrejinha, a altíssima probabilidade de ficar vazando aqui na emenda da cola nova com a cola velha ali. Aí você tem que tirar o cárter fora. Para tirar o cárter fora, ou você arranca o motor ou você tira o diferencial dianteiro. Como a gente já tirou o câmbio para revisar o câmbio, então a gente vai tirar o cárter fora por baixo aqui, ó. Diferencial dianteiro. Pequeno samurai já está agarrado na orelha. Vai arrancar o diferencial dianteiro para a gente ter espaço para tirar o cárter. Aí você tira o cárter fora. Aí você monta a igrejinha. Aperta a igrejinha aqui. Depois que você apertar a igrejinha, aí você coloca o cárter com a cola nova interessamente aqui. Entendeu? Então você coloca a igrejinha. Depois você põe o cárter. Que aí, como a igrejinha vai pegar aqui em cima, aí ela faz a junção da cola nova. Então, o que era uma revisão de câmbio, começou com embreagem, agora virou uma revisão quase que brutal de peças, de freio e tudo mais. Show de bola? É isso aí. Protocolo Águia chega, fica bonito, né, senhoras e senhores? Vamos falar a verdade? Olha que beleza de serviço nessa caminhonete, senhoras e senhores. O cárter foi removido, lavado, pintado, higienizado. Olha os parafusos. Olha no detalhe os parafusos. Retetor. Tudo foi montado daquela maneira que eu falei para vocês. Teve que ser feita a remoção do diferencial dianteiro, senão o cárter não sai aqui, ó. Aí você tira ele, monta tudo da maneira que eu falei, cola de volta e fica um serviço top gun. E continua o serviço top gun, semi-eixo lavado, pintado, travessa o diferencial dianteiro. Certo, senhoras e senhores? Nota 10, né? Olha que beleza de serviço. Olha na frente aqui, ó. Onde o protocolo Aiga passou, você reconhece. Né, Dimas? É verdade. Dima velho, chega a brilhar, os bichos subcheiros chegam a brilhar quando vê uma tritonzona recebendo um protocolo Aiga desse. Não fica, senhoras e senhores? Olha aí. Repetindo, falei para o cliente, essa marca SACS de embreagem funciona até bem, mas é muito barulhenta. Ela deixa o câmbio com barulho, beleza? Já vou cantar a pedra antes aqui porque tivemos problemas com isso. E você quer, se você aceita um barulhinho na embreagem, pode colocar. Se você não gosta, tem que ser original. Só a original não fica com barulho. Vamos falar a verdade, senhoras e senhores. Olha a calma, a tranquilidade, a precisão de movimentos de filho de Dona Salete, pequeno samurai. Olha lá. Olha isso, senhoras e senhores. Lubrificando o espelho para montar o freio traseiro. Olha isso. Impressionante, né, senhoras e senhores? O protocolo Águia definitivamente é uma forma superior de manutenção automotiva. Olha o diferencial dianteiro para voltar. Olha o diferencial dianteiro que vai voltar para a caminhonete. Olha isso. devidamente protocolizado. Netão! Quanto que é serviço, Netão? Não vou contar. Não vou contar. Eu vou contar e você vai criticar. Então, eu não quero saber de críticas. Olha lá. Vamos do outro lado ali acompanhar o pequeno samurai. Olha aí. Olha a elegância que ele aperta esse spray. É muita categoria, senhores e senhores. Olha aqui, senhoras e senhores. Essa saveirinha apareceu no vídeo desse troller. Certo? Quem assistiu o vídeo do troller sabe? E aqui. Olha os pneus dela. Lavados e balanceados. Esse é o protocolo Águia de balanceamento. Se você quer esse tratamento para o seu veículo, sinta-se à vontade e bem-vindo para vir até aqui. Que o nosso mecânico oficial de gasolina é ele mesmo. O amado das multidões. O mestre Black. E a Triton está na reta final. Começamos com uma troca de hebreagem e se transformou numa revisão padrão protocolo. De cara, você já vê aqui o balanceamento da caminhonete, senhores e senhores. Rodas lavadas. Sensacional, né? Protocolizadas. Nota 10. Cabos de freio de mão trocados. Olha lá. Cardan protocolizado. Aqui no câmbio você vê a diferença. A caixa de transferência a gente não abriu, não mexeu. Não tem nada a ver. E o câmbio aqui, olha a diferença das cores. coxinha lateral novo. Através do câmbio lavada, pintada, higienizada. Cártel colado. Filtro de óleo. E final de adianteiro removido. Protocolizado e devolvido ao seu lugar para fazer a remoção do cárter. Olha aí. Olha os parafusos ali, senhores. Olha os parafusos do cárter. Olha lá. O pessoal está falando que eu tenho que apontar porque tem liga assim. Beleza, o parafuso do cárter tem esse parafuso aí que está na tela. Está vendo? Concordo. Concordo. Mas em shorts é difícil dar muitos detalhes, senhores e senhores. Beleza, meus caros web ouvintes. Mas no vídeo geralmente eu dou muitos detalhes e aponto a peça. Olha isso aqui, por exemplo, que é a bucha do estabilizador e a braçadeira. Olha só como é que ela volta para o veículo. Olha o parafuso protocolizado. Semi-eixo também protocolizado. Coifas trocadas. Terminal de direção. Vocês estão vendo aí, senhores e senhores? Então, essa terminal de direção, Netão, é esse aqui. Essa peça aqui. Tem leigo assistindo, senhores e senhores. Para você que é entusiasta, Zé Frizinho, não. Foi mal. Para você que é entusiasta, você já sabe o que é um terminal de direção. Para muitas pessoas, não. Beleza? Então, olha só. Que beleza, hein? Que beleza de serviço. Você bate o olho e você vê onde passou o protocolo Águia no veículo. Olha lá. Show de bola, hein? Pinça de freio. Pinça de freio. Agora vamos fazer um RTC nela local, depois um RTC rodoviário para testar o câmbio e a parte de vazamento do motor e tudo. E aí está pronto. Mais um serviço Top Gun. Olha a elegância do Diogão. Olha que destreza de movimentos fazendo essa troca de marchas nesse câmbio manual. Então, senhores e senhores, como a gente explicou naquele vídeo... Deixa eu fechar o vídeo aqui para não entrar vento, senão vai fazer barulho. Como eu expliquei naquele vídeo de uma Hilux fazendo câmbio manual também, este vídeo aqui. O Diogão... O Diogão é o nosso... Nosso driver, nosso piloto. E a gente precisa testar o câmbio de que maneira? Trocando de marcha. Você só testa o câmbio manual trocando de marcha. Deu do jeito. Então, portanto, um teste de câmbio manual, geralmente, você não faz em rodovia. Ou melhor, geralmente não. Você nunca faz teste de câmbio em rodovia. sempre é em circuito urbano. Você tenta fazer no ambiente controlado o máximo possível. Pouco movimento, coisas do tipo. Para você trocar a maior vez de marcha. Reduz, para, freia. Coloca marcha. Diogão, como é que está o câmbio aí? Entrando macio as marchas. Tranquilo, né? O que é que um óleo novo e uma higienização no câmbio não faz, né? Nesse caso aqui. E vocês lembrando que essa caminhonete chegou com a embreagem o famoso só o pó. Só o pó chegou. Então, a gente está aqui fazendo o teste. E aí você, igual o Diogão, já sabe testar o câmbio. Ele coloca lá, vai parar aqui. Vamos aproveitar esse cruzamento aqui agora e parar a caminhonete. Engata a primeira. Certo? Engata a ré, Diogão. Não tem que ganhar trazida para ganhar trazida? É. Então, vamos mais para frente lá. Tá, foi. Então, vamos lá. Vamos arrumar um lugar mais style. Certo? É reto lá ou? Pode ir para qualquer lugar. Então, a gente faz esse teste aqui. Já fizemos um teste mais rodoviário. No sentido... Qual o sentido? No sentido de que foi mexido em tampa de vaula. Que vocês viram. Então, a gente foi lá conferir vazamento. E aí, senhoras e senhores, olha que coisa interessante. Ou não, vamos dizer assim. Interessante ou não. Mas é interessante sim. Curiosa. A carga de direção tinha um vazamento. A gente colocou no vazamento que a gente optou por deixar tocar mais para frente. Fez a revisão, aumentou o vazamento da direção. Por quê? Porque ela estava ali parada, condicionada naquela posição. Vamos lá embaixo, vamos lá e voltar. Naquela posição. Aí você tira ela do lugar para fazer os serviços que foram feitos. Aí aquele vazamento se movimenta e acontece. Ficava vazando. Vamos ver agora. Você vai trocar a caixa. Mas, enfim. Essa marca Saks de embreagem também colocada foi passada para o cliente também. É uma marca boa, não é ruim, vamos dizer assim. Mas o problema é que ela faz muito barulho. Muito barulho mesmo. Vai ter um vídeo de Hilux, não sei se ele vai antes ou depois desse ao ar, que eu pego ela e comparo uma Saks com a original. Vocês vão ver a diferença de estrutura e por que a original não faz barulho. Então, é uma marca boa, vamos dizer assim, uma marca conceituada, mas tem esse defeito. Porém, principalmente daqui alguns dias ela vai começar a fazer barulho. Você pisa na embreagem e para. Vinha na lenta. No semáforo. Você está no semáforo. Você está na cidade. Você parou lá, desengatou, porque o manual geralmente você desengata, quando você está no trânsito. Aí ela começa com aquele barulho de máquina de moe carne. Pisa na embreagem e para. Aí só colocando o original. Se você suportar um barulho como esse, pode usar essa marca aí. Outra opção é a look. Eu não lembro se a look tem da Triton. tinha a look da Triton? Você lembra? Da Triton tinha. Tem, né? Tem. A look... A look eu estou estranhando a look. Parece que fica patinando, cara. Entendeu? Não entendo. O cliente optou pela sacos, né? Pela sacos, né? A look vem sem a embreagem. É outra coisa da look que vem sem enrolamento. Eu também não entendo que de enrolamento sem enrolamento. É complicado. Aí você tem que comprar um enrolamento original e é difícil um enrolamento de marca se as caminhonetes que não sejam original. Então, todos esses fatores que eu estou passando para vocês aqui. Beleza? Estamos rodando aqui pela Sinop. Olha lá. Daqui a alguns anos esse vídeo vai ficar na internet. Você vai falar Olha, que ano foi esse vídeo? Se bem que está indo na data aí. Mas estamos em agosto de 2023. Continua ou entra na área? Pode voltar ali pro... Vamos voltar lá embaixo lá e sobe a... A perimetral sul lá. Muito bem, senhoras e senhores. Olha lá lá quem está ali. Nova Range. V6. E essa época do ano é interessante que o... a vegetação fica toda amarelada, né? Fica toda amarelada. Impressionante. Mas é isso. Nós vamos subir por uma avenida ali que tem dois semáforos e aí é bom que para o câmbio novamente. Fala nisso. Para aquilo que eu tinha aqui, Diogo. Vamos testar a ré aqui. Vamos lá. Eu estava falando de testar a ré e não... Acabou não testando. Vamos lá. Vamos lá. Olha, Diogão. Vai lá. Vamos escutar o barulhinho da ré. Muito bem, Diogão. Fala, Newton. Exato de novo. Oh, olha lá. Escutou o... Não, não entrou. Força, Diogão. Agora foi. Vai lá. Está isso. Olha lá. E você sabe que a ré tem esse barulhinho para você saber que ela entrou, né? É verdade. Aquela tampa ali de boca de lobo, ó. Bem ali, ó. Olha lá ela ali, ó. Olha ela aí, ó. Ela estava com o bico na rua lá. Viu que quebrou... Estava quebrada aqui na da tampa ali. Aí eu falei, Diogão, vamos lá para encaixar ela no buraco de novo lá. A gente vê que encaixou. Olha essa aqui, ó. Ela estava... Se movimentou e estava aqui nada para a rua. Falei, rapaz, está passando pessoas aqui que estão se machucando, estragando pneu e tudo. Vamos lá, encaixamos no lugar. Temos que fazer a nossa parte, senhoras e senhores. Não podemos esperar a prefeitura. Porque eles não vão vir arrumar uma tampa aqui. É nós mesmo, ó. Tem jeito. Deslocar uma equipe para encaixar uma tampa de boca de lobo. É nós mesmo. Nós garramos na uria. Show de bola? Então é isso aí, senhoras e senhores. Diogão, aprovado? Aprovado. Então vamos lá, senhoras e senhores. Vamos passar para o cliente da casa de direção. Se ele vai autorizar a troca. E eu informo vocês. Mas enquanto isso, gostou desse vídeo aí? Está aqui um caminhonete que eu tiro o chapéu. Boa, resistente. Cuenta desaforo. Tem peça disponível. Não tem peça nada, né, Diogo? Tem peça jogada aqui. Nossa. Não. Tem... É... Difícil, né? Isso. A concessionária deixa a desejar, né? Não, mas no mercado de posição não tem nada que presta, né? Não tem. Não, aí que está. No mercado de posição não tem nada que presta. Nada que presta. Rapaz, é impressionante. O pessoal fala que a gente é meio preconceituoso com China. Cara, mas o que tem de peça sem medida, regulador de freio que já vem em banguelo, não entra, a rosca não bate. É impressionante. A maioria das peças tem que ser original. E aí, o China, por exemplo, é assim, 10 reais. O original é 300. Então é complicado. A junta... Esse kit de junta da tampa de válvula ali que vai junto da tampa de válvula e os quatro entrentor de bico. Já faz dois mil, né? Um, mais, quatro, três. Tudo, né? Tudo. Tudo, né? Porque só a junta da tampa é mais de mil. Aquela marca de junta, Jogão, que se você inverter as letras vira excremento, tem? Aquela... Sim. Aquela que você troca o A, coloca no lugar do O e coloca o O, coloca no lugar do A, vira plural de excremento. Sim. Aquela lá, quanto que é? Você lembra? Depois de... 200, 300? É, 200, 300 reais, completa. Já aconteceu de colocar aquela da partida de vazar. Então tá difícil, gente. Tá difícil. Jogo de junta aí, ó, eu não conselho colocar. É uma marca que se você inverter o A e o O da palavra, você transforma em excremento. Beleza? Como eu falei pra você, a gente parou num semáforo, aqui tem outro. Estamos chegando na oficina, a oficina já é na próxima dos dois quadros ali, já viramos à direita, chegamos na oficina. E assim, a gente encerra mais um vídeo do BDA. O seu canal de caminhonete classe A podia não ficar impossível com um vídeo de triton. Show de bola? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. So. E aí E aí E aí E aí E aí E aí